Bem, hoje no fato curioso aqui do Garopaba S. Notícias, eu realmente não sei o que acontece aí. Isso aí são lulas que foram pescadas agora no final da tarde em Garopaba. Lulas aí de 30, 40 centímetros de comprimento. Mas olhem a pigmentação dela, como ela oscila. É interessante, ela fica todo o tempo mudando a cor. E ela já foi pescada já há aproximadamente 3, 4 horas. E ela ainda continua fazendo essa mudança na pigmentação. Gostaria sinceramente de saber o que é, né? Olha só a curiosidade. Me chamou a atenção esse fato aí. Lindo, né? É uma espécie realmente fantástica. Essa é mais uma curiosidade aqui do Garopaba S. Notícias.